O Tressage é um salão de cabreireiro que está localizado na região dos jardins. Atendemos o público masculino e feminino. Trabalhamos com profissionais capacitados, um atendimento diferenciado, melhores produtos estéticos do mercado, tratamentos exclusivos para pele, corpo e cabelo, um espaço amplo, confortável e interativo. O nosso objetivo é proporcionar um bom atendimento e serviços de boa qualidade, para que os nossos clientes saiam sempre satisfeitos. Fica o convite para nossos futuros clientes vir conhecer o Tressage e nossos serviços. Tressage Hair. Aqui a sua beleza ganha vida. Tressage Hair. 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 Tressage Hair.